A principal vantagem, não repara bagunça gente, tô de mudança, a principal vantagem de editar vídeo com o iPad é porque eu posso ir andando pela casa e fazendo algumas coisas, né, tipo eu tenho que colocar a roupa pra lavar aí eu coloco o iPad aqui e aí eu venho aqui na máquina de lavar e tal e aí eu posso ir andando pela casa fazendo algumas... opa, dei pausa aqui no vídeo, dei pausa no vídeo tá água mais em cima é, eu vou andando pela casa fazendo algumas coisas e revisando o vídeo, fazendo algumas alterações e tal então, vou fazer um cafezinho pra começar o dia hoje esse vídeo você já assistiu? se não assistiu, vai lá no canal e assiste porque esse vídeo deu trabalho pra cacete e eu quero muito que você o veja mas na casa tá uma bagunça absurda, meu Deus do céu eu tinha totalmente esquecido dos macetes de fazer esse tipo de conteúdo na rua eu tô aqui ainda revisando o vídeo antes de postar e aí agora, ó, eu vou colocar as baterias das câmeras num saquinho, um ziplock porque eu jogava aqui nesse bolso e na hora de trocar, mano, você fica revirando isso aqui, você não encontra nada uma coisa que eu não trouxe ontem foi isso aqui, ó a minha... cadê? tá uma câmera de ação não sei porque eu não trouxe eu deveria ter trazido dessa vez eu vou levar e as baterias são todas carregadas agora sim apaga essa luz aqui eu juro pra vocês que a minha casa não é normalmente essa bagunça aí não até porque normalmente eu tenho mobília ok baterias das câmeras o drone tá aqui, as baterias tão lá carregando uma ainda falta carregar a... a M50 já tá com uma bateria deixa eu ver aqui não tá com uma bateria vou tirar uma desse saquinho aqui duas horas depois eu já agitei bastante desse vlog que você tá assistindo e os meus amigos estão no centro dessa altura nesse horário o pessoal começa a aparecer lá naquela ponte vou fazer uma parada aqui que torna as filmagens com o drone bem mais práticas eu vou tirar o drone da mochila aqui que tá até muito cheia e vou colocar nessa bolsa aqui que vai na minha perna e aí vai esvaziar um pouquinho aqui a mochila e aí quando eu quiser tirar o drone pra voar eu não preciso parar, tirar a mochila, colocar no chão, abrir, fuçar aqui eu só tiro o drone ali já e já vai ficar bem mais prático e a mochila agora tem um pouquinho mais de espaço também não posso esquecer minha garrafa d'água que tá gelando aqui agora ou já... não, já tirei já tirei cadê? aí essa garrafinha é maravilhosa, velho vou lembrar de colocar o link aí pra quem tiver afim de comprar essa eu recomendo é ótimo pra uma mochila assim você bota uma garrafa convencional essa mochila fica assim, né? isso aqui, olha que maravilhoso, cara eu tenho muita aula pra dar hoje e tenho alguns vídeos pra editar eu tenho que terminar a minha resenha do Mio Mini Plus que eu tô editando há alguns dias também no iPad e vamos lá tem essa resenha pra terminar e os vídeos de amanhã quer dizer, esse aqui vai ser um dos vídeos de amanhã eu tenho que gravar um outro vídeo pra amanhã e como eu falei por causa das aulas que eu tenho pra dar hoje o vídeo de hoje vai ser bem mais curtinho ontem, né? foi domingo eu tava o dia inteiro na rua e eu podia ficar me dando ao luxo eu ia gravando e aí parava editava um pouco subia no patinante de novo ia pra outro lugar comia parava editava hoje não tem como fazer isso vai ser um dia muito mais cheio de responsabilidades adultas olha como fica da hora isso aqui é crucial, cara olha lá tá lá o drone e o controle bem mais fácil de alcançar aqui, ó só pegou, puxou tirou já era tem espaço pra outras coisas aqui também como o meu óculos posso colocar, sei lá alguma coisa aqui fantástico, mano essa paradinha é muito boa não é a dor que todo mundo tem depois que você adota o estilo de vida do patinete você vai se radicalizando cada vez mais contra carros eu hoje em dia odeio carro, maluco odeio odeio o fato de que as cidades são planejadas mais pra tráfego de veículos do que de pessoas e é todo um processo você começa curtindo um memezinho no instagram que zoa todos os problemas que a gente tem com um veículo convencional de combustão interna e aí você vai vendo um meme aqui depois outro, depois outro você vai é, faz sentido faz sentido faz sentido e daqui a pouco a sua visão política sobre aquela questão mudou não sei se já se reconhece isso provavelmente sim eu não devo ser o primeiro a ter esse insight mas existe um poder político em memes inclusive o desgraçado do Bolsonaro que o diga porque a campanha dele foi toda baseada nisso no alcance dos memes e aí e aí e aí e aí e aí A sacanagem é essa, tava meio nublado, tava meio feio o dia Aí hoje, segunda-feira, cheio de aula pra dar E tá um dia lindíssimo E a propósito, quando eu vinha descendo aqui Parou um velhinho e falou assim Ô, você tá indo pra direita ou pra esquerda? Eu falei, pra esquerda Ele falou, ah, cuidado Que lá na direita tem um policial com um radar Vendo a galera que tá correndo E mais uma vez eu menciono Eu falei isso nos stories, mas não aqui Eu e a minha turma somos os principais responsáveis por isso O que a gente passa aqui muito rápido às vezes A gente toma o maior cuidado de não fazer isso Quando não tem gente por perto e tal Mas só que com certeza alguém deve ter ligado pra prefeitura E aí colocaram um policial Anteontem ele tava lá, ali do lado Mas o velhinho me falou que ele tá desse lado dessa vez Então eu vou pro lado de cá E mais uma vez eu vou seguir esse caminho aqui Atravessar aquela ponte lá do outro lado E cruzar pro meio onde tem aquelas mesinhas Que eu posso trabalhar e carregar o patinete Vamos lá então Vamos lá Essa é a minha rotina Tô fazendo aqui a edição Eu queria mais umas tomadas aqui do meu mini O original Pra contrastar melhor com o meu mini plus E vou filmar aqui Velho, eu tava editando aqui o vídeo E eu percebi que eu não trouxe o lápis Aquele Apple Pencil lá E bicho, ele é muito melhor pra editar do que com o mouse Ou do que com o dedo aqui Porque como eu sempre falo, né Tem muitos elementos da interface Que são bem pequenos E aí o seu dedo, você vai apertar nele E você tá cobrindo um monte de coisa Com a pontinha do lápis é bem mais preciso Infinitamente mais preciso É melhor do que ficar deslizando o mouse Que assim, tá entendendo? Não é legal Uma coisa que o iOS faz pra ajudar o uso do mouse É que quando você chega perto de um elemento da interface Ele meio que, ele é atraído e gruda lá Eu tô mexendo aqui a mão Mas ele não sai Ele fica lá, grudado Isso ajuda e atrapalha em medidas proporcionais, eu diria Eu infinitamente prefiro o lápis Só de não ter trazido já Ai, ai, que pena, velho Bom, tá chegando a hora da primeira aula do dia Então vamos guardar tudo A bateria deu uma boa recarga aí E vamos voltar pra casa Alguns dos meus alunos Quando eu mencionei nos stories Que gostaria, se pudesse, de dar aula aqui Sugeriram de tentar mesmo Só que eu queria primeiro fazer um teste antes com alguém Eu não quero usar a hora que o aluno pagou pra aprender Pra ficar vendo se isso aqui funciona Eu tenho que fazer uns testes Se a internet tem qualidade suficiente pra fazer uma ligação Uma chamada de vídeo por aqui Como que fica o áudio Eu não quero ser interrompido também, né Então tem que ser um dia de menos tráfego de pessoas por aqui e tal Um dia de semana, como você pode ver, é até bem parado Então, vamos ver O que eu tô tentando procurar aqui, mano Por causa do transtorno de ZFZ, apreensão e imperatividade Você, tipo, você checa 40 mil vezes se tudo foi guardado Quando você tem esse transtorno Já é mais fácil pra você perder as coisas do que é pra maioria das pessoas Então, isso aqui é um momento de muita tensão Isso aqui mudou completamente a rotina de como eu ando como patinante Porque antes eu não parava tanto assim E agora eu paro, aí edito um vídeo, filmo outro trecho Vou com o drone Enquanto ele tá carregando É necessário também ficar ciente dos locais onde você consegue encontrar tomadas pra carregar Eu vou aprendendo todas Cheguei em casa e fui agraciado com essa linda su... Meu Deus do céu Olha isso Velho, velho, olha isso Velho, olha isso Pelo amor de Deus Tá sem combustívelzinho? Cadê? Ih, não funciona Enfim Depois eu vejo isso com mais atenção Eu acabei de dar a primeira aula do dia aqui Já enviei as anotações pro aluno Eu vou correndo pro shopping Pra comprar algumas coisas Incluindo fluido pro meu isqueiro Meu Deus, que coisa linda Mano, olha que coisa legal agora aqui Chegou o adesivinho que eu comprei Não sei se tá focando bem Eu comprei um adesivinho Que fica com o nome do Game Boy aqui no negócio Noooou Agora tá da hora demais, maluco Thank you so much Fiz compra aqui rapidinho Tô voltando pra casa voado Porque tem outra aula agora Nossa, como tá quente, maluco Puta que pariu Meu irmão, como tá quente? Puta que pariu Aqui, ó O nome dele é Breno Aí eu fiz já um desenhozinho de um calendáriozinho aqui A data de hoje Que é 12 de junho E aí eu tenho um adesivozinho aqui Que eu fiz aqui, ó First class Eu desenhei isso aqui Aí salvei Cara, eu tô adorando essa nova função Um amigo me falou que essa é a melhor função que eu poderia exercer O melhor emprego pra mim Ficar batendo papo, falando de nerdice, filme e jogo E ajudando a pessoa a corrigir os seus erros de inglês Que é o que eu já fiz Opa, o aluno vai entrar aqui 10 minutinhos Vamos lá, vamos lá, vamos dar aula Vamos pagar as contas E hoje é o primeiro dia desse aluno que vai ser bacana Eu acabei de terminar uma aula E eu lembrei que lá no centro tem uma biblioteca muito da hora Realmente bacana Seria muito legal ir lá mostrar pra vocês E usar o espaço lá pra editar esse vídeo Além de alguns outros nos quais eu estou trabalhando Em duas horas eu tenho mais uma aula com um aluno Que é daqui do Canadá Boa parte dos meus alunos inclusive moram já fora E é por isso que quer melhorar o inglês Pra se adaptar melhor Eu sei muito bem como é difícil se adaptar a um país Quando você não fala inglês com segurança, com confiança Enfim, eu vou perguntar pra eles Se é possível reservar já uma hora nas salinhas lá fechadas Que aí seria excelente dar aula de lá, vamos ver A biblioteca que eu queria levar vocês Levar vocês, eu carrego vocês no meu bolso Que é a biblioteca central de Calgary Ela é muito bacana Só que infelizmente ela é muito popular Por ser muito bacana E não tem horário hoje lá It's pretty much all booked up After 2 p.m. We're just all booked up and it's already 4 So I guess, yeah I didn't know it was that busy there, oh my goodness Yeah, pretty busy today Wow, okay Alright, thank you so much Alright Bye bye Eu liguei pra central dos caras lá da biblioteca Sempre esquece alguma coisa desses bolsos do verão passado Um truque da hora pra fazer novos amigos aqui, ó Eu sempre tenho aqui na minha bolsa O meu cartão Tá vendo aí, ó Eu tô filmando esse vlog inteiro Não sei se eu já mencionei isso Um teste da capacidade de fazer um vlog inteiro só com o celular Talvez a qualidade fique uma merda E nunca mais eu repito essa experiência Quando a gente tá na rua com os veículos O pessoal às vezes para a gente Pede pra tirar foto Pergunta onde que compra Qual a velocidade máxima Essas coisas E aí ter um cartãozinho de visita como esse Ajuda bastante Eu fiz muitas amizades justamente por causa desse hobby Uma coisa que ajudou bastante nesse estilo de vida do patinete São essas portas automáticas Ajuda pra caralho, irmão Ajuda pra caralho, irmão Como você está, mano? Eu estou fazendo bastante bem, como você pode ver Eu tento evitar ficar em casa muito tempo Eu estou fazendo errands todo mundo Eu tenho mais um mês Então, pronto, eu vou sair Um mês, seis... Vamos dizer, seis semanas Vamos chamar de seis semanas Você já ouviu essa expressão, né? Vamos chamar de seis semanas Realmente, o que aconteceu? No trabalho, eu acho Vamos lá, vamos guardar tudo Eu vou pro centro Encontrar uma galera mais antes Eu tenho que passar naquele parque Onde eu geralmente vou pra carregar Ou patinete Porque daqui pra casa Eu acho que são sete quilômetros Mais ou menos É um saco eu ter Ficar fazendo esse cálculo, cara Eu nunca precisava fazer isso Antes eu simplesmente pegava e saía Agora é essa chatice Mano, olha que da hora isso aqui Eu vou convencer a turma lá do patinete A vir pro lado de cá A gente nunca viu pro lado de cá A gente tende a ir pro lado do centro Que é pra lá Que é a direção pra onde eu estou indo agora Não quero dar uma olhada nesse negócio aqui Olha que da hora, velho É aquela parada tipo de filme, tá ligado? Aquelas máquinas que ficam jogando a bola pro cara Pro cara ficar praticando o... Olha lá Deixa eu dar uma olhada do outro lado aqui Porque aqui tá meio ruim de ver, peraí Olha que da hora As máquinas ficam... Olha que da hora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.